O que você quer, Atrócitos? Eu vou libertar sua raiva. Não enquanto eu usar esse anel. Começou. 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 Há de penar. Nada vence a raiva. Unidos em nosso ódio infernal. Desenquiremos tudo. Este é o seu destino. O que você quer, Atrócitos? O que você quer, Atrócitos? O que você quer, Atrócitos? Atrócitos? O que você quer, 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 Atrócitos?